Em jogo treino contra os reservas do Cruzeiro na Toca da Raposa 2, na tarde desta segunda-feira, o técnico Moacir Júnior pôde observar os jogadores que não participaram da partida de ontem contra o Minas Futebol e aqueles que entraram no decorrer do jogo, no primeiro dia de trabalhos visando o clássico contra o Atlético, domingo na Arena Independência. Os donos da casa venceram o confronto por 3 a 0. Já os atletas que estiveram em campo durante os 90 minutos contra o Minas, realizaram um trabalho regenerativo no CT Landa Drummond, sob a orientação do preparador físico Marcelo Luquezzi. Amanhã, Moacir e sua comissão técnica comandam as atividades em dois períodos com todo o grupo, que se apresentam às 9 horas da manhã no CT.